Antes antes. Agora o problema vai estar para cima de mim. NÃO! Apá a sério! Me autou o cacete. Se você quer comprar este jogo, pode utilizar o Kinguin. Por que lá é sempre mais barato. Ok! Ok, que propaganda horrorosa, China. Ora muito, bem-vindos, meus amigos. Daqui quem fala é o Chinoka e hoje vamos começar aqui bebendo um cafezinho. Se tu tens idade e não tens atenção alta, por que não me acompanhares neste momento bebendo também tu um cafezinho? Não prometo que ele te vá melhorar a saúde, porque, enfim, o café é algo que é muito debatido. Muita gente diz que ele faz mal ao sistema nervoso e tal e tal. Outras pessoas dizem que fazes bem. Eu não sei. Eu só sei que escolhe um vício para a tua vida e apenas mantém esse vício. Quer dizer, eu não devia estar a dizer isto, porque há vícios péssimos. Mas se o vício da tua vida é o café, não te preocupes muito com isso. Eu também não. Eu não me preocupo com o meu... Ah, tem coisas aqui. Eu não acho que o café seja assim uma coisa com o mar. Enfim. Olha, boa. Nós fizemos a limpa daquela fase. Nós estamos... Aqui, destes arredores. Nós estamos, portanto, a tentar entrar no teatro. Estamos numa nova zona. E estamos a curtir. Aqui a matar os bichos de boa. Ontem fizemos aqui umas boas matanças. Foi fixe. Ok? Portanto, o objetivo principal é aqui. Só que eu vou deixar isto para o fim. Vocês já sabem como é que é. Eu vou mesmo deixar para o fim. Deixa eu ver aqui se está para nada. Nem quer saber o que é que está lá no teatro. Espera que esta pilha de corpos não vira aquelas bichas gigantes outra vez. Não se transforme nisso. Vou mandar um tiro. Aqui a dar a volta. A ver se não me deixo nada. E aqui tivemos o combate com aquela maluca. Pronto. Está tudo visto. A parte do combate também está toda. Opa. Aonde? Temos aqui alguma... Ah, pois temos aqui dentro. Perdão. Pega. Vamos ao lanchonete. Um rato. Oi, oi, oi. Um rato. What? Eu sinto-me tentado a matar o rato, mas... Já, 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 já deixo de trás. Imagina que eles têm itens. Uma cena que nunca vou saber. Por exemplo, os corvos do Resident Evil, quando tu os matas, eles dropam cenas. Ah, acho que vamos apanhar outra malinha. Ah, acho que vamos apanhar outra malinha. De quê? De, ah, da Sniper. Opa, temos aqui... Sim, senhora. Bom dia. Pode ser trário. Não sei porquê que não existe clientela. Será que o serviço é mau? Ou é péssimo? Ai, que susto. Quem quiser ver o Servian de Cycle... O Psycle em julho, próximo ano. Tem um ano para decidir. Se dá a pena ver ou não. Saúdes? As casas de bem nunca nos deixam ficar mal. O que você acha? Eu sou o que a pessoa pode ver. Isso é estranho. Você está aqui comigo? Eu tenho que ser. Eu acho que você nunca lembrei isso de um filho. Eu estou jogando com a minha mãe. Você não vai ter que me agir. Se eu melhor controlar como isso acontece. Se eu gostar amigos. Será? Um bocado... Um bocado desconfortável. Não gosto. Desta lanchonete. Se tivesse... Acontecer já tinha acontecido. Eu acabei de sair para aquela porta. Vocês vão acontecer cenas. Ah. Pois vai. Aham. 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 Eu vou ter um espiz. Oque é que é que é fazer? O que faz aqui no grato? O que quer esse tipo de coisa do meu você quer? que aquela das várias cabeças. Afinal não, são duas bichas diferentes. Isto deve ser o projeto anterior. Onde eu estava, deitado. Lá no hospício, de certeza que é. Não sei o que é para fazer, amigos. Mas eu estou a tentar dar o fora daqui. Outra vez! Há algo estranho sobre esta sala. Há algo que eu não estou a ver. Há algo que eu não estou a ver, tem a ver com o espelho. Talvez aquilo perceba qual é a verdadeira sala. É a que está, portanto... Deste lado. Para! Sai! Eu já não quero ver mais! Supostamente é esta. Sim. Há espelhos? Esta não é, de certeza. Ai, voltas tudo atrás. Olha que bonito. Hã? Bem, só uma explicação. A não ser que isto... Volte a mudar o sitio. Deixa eu ver. Coisa que isto é mesmo essa. É que isto volta a mudar o sitio. Para de olhar. O que agora? Qual é que é? Como é que eu vou te... Opa, tu estás a brincar comigo. Será que eu tenho de segui-la? Ah, está aqui um espelho também. Deixa eu me olhar rapidamente. O que é que foi? O que foi? Estas é? Esta? Não tenho certeza se é esta ou se é outra. Porra, não... Deve ser... Deve ser... Pois... Ai bicho... Como é que eu agora... Eu não tinha certeza... Mas eu vou tentar apostar... Talvez é melhor ver melhor. Não, eu acho que é esta. Porque é a última que aparece. Ya, acertei. Ou não. Acertei, acertei. Ou não. Fé. Portanto... É... Pronto, já vi. Mas é que ela também está iluminada. Ah, mas é que está iluminada. Ok. Então é assim. Não é esta, é esta. Não, é assim. Não é difícil. Cena... É que eu aqui não estou muito à vontade. E ela está sempre a mudar de sitio. Ora bem. Eu já a estou a ver. É esta. Tenho certeza. Não tenho dúvidas. Algo está errado. Mas... Aquela coisa está me procurando de novo. É. Espero que não. Espero que não. Vá, vais-te postar lá. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou, meu? Estranho. Apareceu um mapa diferente. Eu tenho algumas chaves. Tenho duas. Posso fazer alguns upgrades. E mais qualquer coisa. Opa. Boa. Bom find, bom find. Um foster kit. Eu acho que já tenho um. Pois é. Já não se vai esquecer dele. Este é grande. Caraca. Eu tenho certeza que se tentasse... Ir fazer um... Nós até podemos tentar entrar no teatro. E que ele não vai dar. Eu tenho certeza que nos vai dizer para fazer outra coisa qualquer antes. Ali tem os bichos. Tem blés. E este é as balas da pistola. Este senhor aqui. Espera para mim. Parece que alguém está em problemas. Será que vale a pena... Tentar ir salvar? Onde ele está? Está bem. Vamos tentar salvar o senhor? O senhor? Deixa-me interagir aqui com a boca. Quase na... No pescoço do senhor. Não percebo nem que o homem está. Eu não consigo entrar aqui. Espera aí. Eu vou experimentar uma coisa. A ver se eles pegam fogo. Yes! Anda 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 anda. Eu irei. Eu vou tentar aqui. Eu acho que podemos estar aqui. Asi que eu tenho. Não consigo terraso que nós temos aqui. Ah! 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 E você tem um thoátivo aqui. Ah! Não sei, mas ela está-se a divertir. Vamos ver se encontra aqui alguma... Alguma passagem. Ele vai ficar morto. Eu acho que a gente pode correr. Ei! Você está lá? Espere-me fora! Ele tem saúde. Vamos ser rápido. Ok! Tem mais aqui! Vamos lá, amigos! Ei, o homem está mesmo a morrer! Ei, não morrer! Não morrer! Não! 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 Vamos lá, cara! Faça algo! Não! Oh, que caraças! Ah, não. Matem-me lá. Eu quero salvar o senhor. Não, matem-me. Podem matar. Como? Eu estou tão acreditoso hoje. Oh, eu quero salvar o senhor. Ok, agora vai ajudar o senhor. Eu agora já matei os Zombies lá fora antes de eles entrarem Não sei se isto vai ser melhor ou pior Será que eu também consigo subir? Não Ajuda ai com as babas bicho Boa 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 Manda a babas bicho O cara nem quer saber de mim Boa 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 É para o outro lado Ok Pelo menos o lugar tem a ser toda F F F Não Não Vamos embora amigos Segunda fase Que cê Pelo menos Tem mais de eles Eles estão vindo de lá Pois tem E já um já estou aqui bem bem Em cima de mim Já foi Calma 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 Vai me ajudando vai me ajudando E aí E aí Pai 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 No Eu não acho que qualquer um iria vir. Você é do time de pesquisa de pesquisa. Como você acabou aqui? Estava procurando algo. E o que seria? Olha, é perigoso. Vem para a minha casa, para que possamos falar. Ok, vou, 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 vou. Vamos lá. Eu entro para onde? Espero que tinhas café. Não foi brincadeira nenhuma a quantidade de recursos. Podia ter usado isto aqui também. Ok. Vamos ver. Será que ele ainda... Refugio? Ah, eu não percebi para onde é que foi. Esquerda. É aqui dentro. Vem lá. Eles não podem chegar aqui. Eu sei. Obrigada por me ajudar. Eu sou Sykes. Sebastian Castellanos. Castellanos, huh? Eu ouvi de você. Você sobreviveu o incidente do Beacon, certo? Como você sabe disso? Eu sou programador de STEM, mas tenho outras habilidades também. como um sistema de informação de hack. Eu sei de todas as coisas que ninguém mais conhece. Não é mesmo outros membros do time. Então você sabe quem é Lily. É. Nós estamos todos tentando encontrar ela. Não tivemos nenhuma sorte. É por isso que você está aqui, não é? É certo. Mas se você não me ajudar com isso, então não temos nada mais para discutir. Boa sorte. Ei, espere aí. Podemos ainda estarmos capazes de nos ajudar. Isto deveria ser bom. Não, não. Há um monte de coisas aqui que você provavelmente pode usar. E você pode usar por me salvar lá. Quer ouvir a minha proposta? Vem comigo. E pronto. Espera aí. Deixa-me aqui só ver uma cena. Ei, podia ter usado os dois médicos e apanhava o que estava lá fora. Lembram-se. Deve estar aqui o espelho. Exatamente. Então é isso, amigos. Um grande abraço para todos vocês. A gente se vê amanhã em mais um episódio. Partem-se bem. E até mais.